A extensão do Estado de Emergência é uma coisa diferente para a implementação do Estado de Emergência, fase da ULO, a ameaça que tem para a Comunidade de Saúde, a Comunidade de Lilar, a Movimento de São Paulo, e a Regração do Estado de Emergência. Porto-vos, Centro Integrado de Gestão Crise, o DTV, que está em Silva, mas que a implementação do Estado de Emergência, segundo fase, decreta-te uma, mas que a Comunidade de Lilar, a consciência que a implementação do Estado de Emergência é a ser uma atividade. Sobre o movimento, a segunda etapa do Estado de Emergência, nós, e também o movimento, comparamos com o Estado de Emergência primeiro, mais ativo do agora. Agora, e também cabe-nos a responsabilidade dos coordenadores do BEMAC e do Centro Integrado de Gestão Crise, mas ativo de monitorização regular para o serviço, ou o movimento, o serviço, o movimento, o serviço, o governo, o governo, o governo, o esforço roto, mas que, se for a comunidade de concertos, a comunidade nos compreendam ser uma atividade que possam ser uma atividade que voltam a oficializar. integrado a gestão crise da Unitima de Leste resiste a caso positivo no recém-rad, mas bem-vindo se não recuperou. O senão recém-rad, mas o caso confirmado não recém-rad, provável. Na hora de ir a dar, é uma vez que é fato em isolamento a moto que se não recém-rad. Zênia Fernandes, Jacinto Fouca, Giamen.